Presenting by Sunita Music Kundeir Singer, Drunkers, Divana Kundeir Eu sei que vai, Asp Brothers, Nivai, Nivai Eu sei que vai, Asp Brothers, Nivai, Nivai Eu sei que vai, Asp Brothers, Nivai, Nivai Que é que é o que você quer dizer, é o que você quer dizer Amém. 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 Amém.